Música Música A mais magra Quero ver você, Roberto, se engraçado Uma chapéuzinho toda dividida Um dozinho pra lá, um saladinho pra colar Bom, você é quem mesmo? De chapéuzinho vermelho De preto De preto Chapéuzinho vermelho de perrubro negro Bom Se você gostosou desse jeito A chave azul vermelho Então Eu vou lendo Eu vou lendo Eu vou lendo Música 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 Música